Vem pra, vem pra, vem pra, vem pra, vem pra, vem pra, vem pra A vinha tem se enovir россer simpre se enovir a piedinha vem se envolver, três aí se vem se envolver, a nossa vinheta vem fuder, vem, 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 vem vem com o metinho, com o PL e com a ONTE é JPG Vem com o mentim, com o PL e com um TVPG Vem com as, 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 vem com Bem novinha, bem novinha de onde eu te conquisto Senta no colo do bicho, sobe no colo do bicho Senta no colo do bicho, sobe no colo do bicho Bem novinha, bem novinha, bem novinha delas Bem novinha, bem novinha delas Vem com as, 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 vem com Bem novinha, bem novinha que hoje eu te conquisto Senta no colo do bicho, sobe no colo do bicho Senta no colo do bicho, sobe no colo Do bicho, sobe no colo do bicho, sobe no colo do bicho